E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um canal de Minecraft com o vídeo. Estarei com vocês hoje o mod do Apply Logistics, o mod da tecnologia e da logística. Bem-vindos aí! Este mod aqui é muito bom para começar a automatizar a sua base, pessoal. O que tem esse mod? Vamos ver o que tem esse mod. Nós temos esses M-Drives aqui, essas caixas. Elas guardam discos, vários discos, e cada disco guarda muitos blocos. Você pode guardar milhões e milhões de blocos em um único disco. Então, é uma forma muito legal de compactar todos os seus baús e guardar aqui. Além de compactar, é bom ter uma forma de pegar os itens, né? Acho que é muito importante. E temos aqui, então, um terminal para mostrar isso para vocês aqui. Eu posso pegar meus itens aqui, botar de volta nos M-Drives ali. Tem alguns monitores mostrando quanto eu tenho de cada item. Posso pedir para craftar itens, por exemplo, craft gravetos para mim. Craft sem gravetos. Bom, ele vai gastando aqui, aumentando a quantidade de gravetos. Muito legal isso aqui. Crafting automático de itens. Isso aqui funciona para outras máquinas, outros mods. Muito legal. E essas storages aqui para guardar os itens. Eu adoro esse mod. É muito bonito. Tecnologia alienígena. Tem formas de acessar seus itens por outras dimensões. Estando longe desse sistema aqui. Formas wireless. Tem muita coisa legal nesse mod. É tipo um modo criativo, só que não com poder e sobrevivência extrema, né? Você tem os itens do modo criativo aqui no seu bolso. Você vai estudar fazer assim. Muito legal isso. Então, nesse tutorial a gente vai aprender o básico desse mod. Vamos aprender como começar ele, construir as primeiras máquinas e começar as nossas automações na nossa casa. Então, vamos aprender o básico desse mod. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos começar então aprendendo o que o Aplad de Discs muda no seu mundo Minecraft. A primeira coisa que ele faz é adicionar esses dois minérios. Um é o cristal de Sertus e o outro é o cristal de Sertus carregado. Você encontra nas mesmas profundidades do ferro. E eles são bem iguais. A única diferença é que o carregado tem umas partículas azuis saindo dele de vez em quando aqui. Mas a Oryumu é a mesma coisa. O que acontece? Quando você minera ele, você pega o cristal de Sertus e o cristal de Sertus carregado. Esses dois aqui. O Sertus normal é bem mais comum do que o carregado. O carregado é bem mais raro. Mas você vai precisar de algum pouquinho de cristal carregado para começar o Aplad de Discs. Pelo menos uns dois. Dois cristalzinhos você precisa para o início. Depois a gente vai ver como transformar o cristal de Sertus normal no carregado. Mas por enquanto, para começar, você precisa de pelo menos dois cristais desses. Beleza. Com isso aí o que você faz? Você pega um pouquinho de ferro e bota o cristal no meio. E gera essa primeira ferramenta aqui do Aplad de Discs. O compasso de Meteões. Essa é a primeira ferramenta que você vai usar. E ela é muito importante no início do jogo. Então o que ela faz? Ela é um compasso. Uma bússola. Ela aponta para Meteoros. Sim, o Aplad de Discs bota Meteoros no seu mundo mais grande. Então ela está apontando ali o azul para frente. Então eu vou andar para cá e ver se eu encontro o Meteoro. Ah, tem um ali. Está ali o Meteoro com a cratera. Às vezes o Meteoro aparece assim na cratera. Às vezes é pequeno. Às vezes é grande. Às vezes são três Meteoros juntos. Às vezes está embaixo da terra. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o cristal. E aí encontrar um bendito Meteoro como este aqui. No que você encontra o Meteoro, ele é feito de pedra do céu. Isso aqui é uma coisa que você tem que quebrar e pegar. Você vai precisar bastante disso aqui no futuro. Mas o que importa mesmo é que aqui no fundo dele, ele tem um item aqui no centro do Meteoro. Está aqui, este item aqui. Ele tem um baú aqui. Um Skystone Chest. Se você abrir, ele vem com algumas coisinhas aqui. Pode vir mais pedra do céu. Pode vir o ferro. E pode vir essa prensa. Essa prensa é o que você vai precisar para começar a Plague de Discs. E existem algumas. Não são só essas aqui não. Vou mostrar quais tem. Aqui. Press. Aqui. Tem essa de cálculo. Esta aqui que é a de engenharia. A lógica. E a de silicone. Que foi a que eu consegui aqui. Para começar a Plague de Discs. Você precisa dessas quatro prensas aqui. Esta aqui que é a nome. Não precisa não. Mas a de silicone. A lógica. A de engenharia. E a de cálculo. Você precisa para começar o monte. Então. Primeira coisa. Pega esse compasso aqui. Essa bússola. Vai andando pelo muro. E vai encontrando o Meteoro. Às vezes ele tem uma prensa. Às vezes tem duas. Às vezes tem três. E assim vai. Depende da sua sorte. Você tem que ficar aqui andando. Com a bússola. E ela vai te guiando. Para onde está o Meteoro. Aliás. Está para tentar aquele. Mas não vou para lá não. E aí. Você vai procurando. Quando você conseguir. Um pouquinho de cristal de cercos. Dois cristais de cercos. E as prensas. Que a gente pegou aqui. As quatro prensas. Você pode começar. Ou a Plague de Discs. Para construir as suas primeiras. Máquinas. Deste mod maravilhoso. Maravilha. Depois que você der uma andada por aí. Encontrar todas as suas prensas necessárias. A gente pode começar. A construir as ferramentas básicas. Aqui. Do Plague de Discs. O primeiro deles. É esta máquina aqui. O que ela faz? Ela pega cristal de cercos. Você bota dentro dele. E aí. O cristal de cercos. Vira um cristal de cercos carregado. Opa. Vou fazer de novo aqui. Bota o cristal ali. Às vezes aparece. Às vezes não aparece. Depende da sua textura. Mas ali em cima. Dá para ver no letreiro. Que ele tem um cristal de cercos. Dentro dele. E aí. Ele vira um cristal carregado. E eu vou carregando o meu cristal assim. Para que eu não tenha que ficar minerando aí. Para encontrar o carregado. Então. Primeira coisa. Este Charger aqui. Como é que constrói o Charger? Ele é bem tranquilo. Ele é ferro. E cristal de fluix. Este cristal de fluix aqui. É diferente. Você faz assim. Para construir este cristal. É pegar redstone. Cristal do nether. E cristal de cercos carregado. Tem que ser carregado. Senão não funciona. Aí você pega os três. Bota eles na água. Joga. E aí. De repente. Eles se combinam. E pum. Vira cristal de fluix. E ganha até um archivo. Então. Com o ferro. E isso aqui. Você cria o Charger tranquilamente. E aqui. Para a energia. Ele usa a energia do próprio. A plaga de logistics. Mas você pode usar. RF. Por exemplo. Que é do Thermal Expansion. Que funciona sem problemas. No caso. Estou usando uma célula de energia. Do Thermal Expansion aqui. A próxima máquina que você vai usar. É o Inscriber. Também estou usando a energia do Thermal Expansion aqui. Ele aceita sem problemas. E o Inscriber. É o cara que vai usar estas prensas aqui. Então. Como é que funciona? Você pega por exemplo. A prensa de lógica. A de ouro. Ah. Esta aqui. Bota aqui em cima. E bota o ouro aqui no meio. Ele vai começar a carregar aqui a energia. Ele vai depois fechar aqui. Como se fosse uma prensa. E ele cria um chip lógico aqui. Legal. Aí você vai colocando aqui. E vai fazendo os seus chips lógicos. O próximo é diamante e o de engenharia. Mesma coisa. Vai fazer o chip de engenharia. E o próximo aqui. É a prensa de silicone. Com silicone. E ele vai fazer de novo. Um circuitinho que é este aqui. Então eu já tenho este. Este. E este outro aqui. Tem esses três aqui. E aí. Isso aqui é só o circuito eletrônico. Para fazer um chip mesmo. Você bota uma redstone. Um circuito. E um silicone. Aí ele vai gastar energia de novo. E vai combinar isso. No circuito que você realmente vai usar. Para craftar índices. Então está aqui o de engenharia. Fazer a mesma coisa com o de ouro. E tem um outro que é com cristal puro de certos. Que está aqui. Este cristalzinho. Que é o de cálculo aqui. Bota aqui. Vai fazer os chips de novo. De cálculo. E aí combina com redstone e silicone. Assim. Para fazer o chip. Então. Tem esses três chips aqui. O de lógico. O de engenharia. E o de cálculo. O silicone. Você consegue através de outros mods. O Applied Registries tem essa limitação. Ele é. Você precisa de outros mods. Para fazer ele. Então por exemplo. Para fazer silicone. Você pode usar. Areia. Na pulverizadora. Que é uma máquina do Thermo Expansion. Ou então. No Seg1000. Que é uma máquina do Ender Aeon. Ele tem essa limitação. Porque ele depende de outros mods. Até para a questão de energia elétrica. Ele não tem uma fonte de energia dele. Tem que usar de outros mods. Mas. É normal. É a vida. Nem todo mod é 100% autônomo no caso. Então. Aqui temos os três chips prontinhos. Com as três placas. E a quarta para fazer o silicone. E agora. Vamos ver como é que faz esse cristal de certos aqui. Que é um pouquinho mais complicado. Vamos aprender então. A como fazer o cristal puro de certos agora. Uma das coisas que eu tenho que comentar pessoal. É que existem outros cristais aqui. O cristal de certos. O cristal de fluix. E o cristal de nether quartz. Tem todos esses aqui. Tá aqui. Cristal de certos puro. Cristal de fluix puro. E cristal de nether quartz puro. E o processo para fazer. É exatamente o mesmo. Primeira coisa. Vamos precisar dessa máquina aqui. A quartz grindstone. E este wooden crank aqui. Que vai em cima dela. Então. Como é que funciona a grindstone? Você bota o material que você quer pulverizar aqui. Então. Vou botar esses três aqui. E aí você gira isso aqui com o botão direito. Aí girando. Vai pulverizar os itens. Pouquinho em pouquinho. E uma hora vai ficar pronto aqui. Aqueles três minérios que eu botei aqui. No caso eu tenho só os certos agora. Já tenho fluix. Vamos botar só o nether quartz. Para facilitar. Isso é mais rápido. Gira, gira, gira. E aqui está. O cristal. De nether quartz pulverizado. Maravilha. Agora o que você precisa fazer. É pegar uma crafting table. Aqui. E craftar o seguinte. Você pega o negócio pulverizado. E combina com a areia. Você faz a semente de nether quartz. Por exemplo. A semente de fluix. E a semente de certos quartz. Aqui. Essas sementes você tem que jogar na água. Então você vem aqui em qualquer água. E joga ela. E ela fica ali. Uma hora ela vai se tornar o cristal puro de. Certos. De fluix. E de nether quartz. Quanto tempo demora? Ah. Demora pouquinho. Sinceramente. Só demora umas 7, 8 horas da sua vida real. E eu não estou brincando. Isso demora muito, muito mesmo. Então. Fazer isso com as sementes. Dá para fazer. Só que se você quiser algo mais rápido. Se você não quiser esperar 7 horas. Isso ficar pronto. Você pode usar uma outra máquina da Plague Logistics. Que é o Crystal Growth Accelerator. Que é este cara aqui. Como é que ele funciona? Você bota ele de lado da água. No caso eu botei 4. E aí as águas adjacentes ao bloco vão ficar carregadas. E vão fazer esta semente aqui crescer muito, muito mais rápido. Então. Como é que faz ele funcionar? Ele precisa de energia elétrica. Só que você não consegue botar esta energia elétrica diretamente nele. Você tem que usar a energia através de cabos da Plague Logistics para esta máquina especificamente. Então. Como é que você faz isso? Você precisa, por exemplo, de cabos da Plague Logistics. Vou pegar aqui o mais básico de todos, por exemplo. Só para mostrar. Este cara aqui. E aí você conecta estes cabos. Primeira coisa é essa. Agora para levar energia para este cabo da Plague Logistics. Você usa o aceitador de energia. Que é esta maquininha aqui. Você bota aqui. Ela pega energia com o Vertical Plague Logistics. E esta máquina vai ligar. E agora que ela está ligada. Estas sementinhas vão crescer muito mais rápido. A Quartz Grindstone é fácil de fazer. Nada demais. Uma das primeiras máquinas do mod. Então é só cristal de certos. Cobblestone. Pedra. E uma engrenagem de madeira. No caso está falando do Beautycraft. Mas é facinho. Gravetos. Conforme for. E esta crank aqui. É 5 gravetas. Também é muito fácil. Você pega 5 gravetas e faz em formato de L. Aqui. O Crystal Growth. É um pouquinho mais difícil. Mas nem tanto também. De novo. Ferro. Quartz Glass. Que é basicamente vidro. E o material pulverizado. Pode ser Nether Quartz. Ou pode ser Certos Quartz. Faz um X e vidro. Tranquilo. Bloco de Fluix. 4 Fluix aqui que você criou já. Tranquilamente também. E o cabinho aqui. Que também é fácil. É só fazer uma linha de Certos ou Nether Quartz pulverizado. Botar vidro. Vai fazer este item. E este item aqui. Você combina com 2 Fluix. E faz o cabo. Tranquilo. Tranquilo. E aí aqui. Já está quase pronto. Nossa sementinha. Ah. Coisas desta sementinha. Ela não despauna. Se você botar e ficar uma semana sem jogar Minecraft com o servidor. Ela não vai sumir. Ela vai ficar ali para sempre. E agora. Isso aqui demora mais ou menos cerca de 1 minuto para ficar pronto. Pode ver que já mudou até o desenho da semente. Ela vai ficar mais gordinha. Já está acabando na verdade. Quanto está faltando? Vamos ver. Já está maiorzinha. Já foi 74%. É. 74% de ela fica pronta. Isso aqui não demora muito mesmo. E aí você tem o cristal por de Certus para fazer o seu chip. E o de Fluix e o de Nether Quartz. Você pode usar eles em qualquer craft que você usa em uma plagem de Discs. O cristal de Fluix ou o cristal por de Fluix. Tanto faz. A vantagem é que você pega um cristal e faz um pozinho. E você gera depois dois cristais de Fluix. Então você não tem que minerar tanto se você fizer isso. Se você tiver energia e essa coisinha. Você duplica um pouco os seus cristais. Maravilha. Perfeito. Depois de você fazer tudo isso. Você está pronto para ganhar o primeiro benefício do mod da Plane and Discs. Então o que você vai fazer? Primeira coisa você tem que criar este controlador aqui. Este bloco. E ele funciona como se fosse o cérebro da sua rede. Ele é o bloco mais importante de todos. Sem ele você não faz nada. Então craft um dele. É um pouquinho difícil mas nem tanto. Cadê ele aqui? Está aqui. Então é um processador de engenharia que a gente acabou de fazer. Dois, quatro, cristais de Fluix puro. Tem que ser o puro nesse caso. E aquele bloco que vem do meteoro. É só derreter ele. Botar em uma fornária. E você gera o bloco de pedra do céu. Com isso você tem o controlador. Maravilha. Ele precisa de energia elétrica. Então eu vou botar aqui uma célula de energia elétrica. Ele aceita diretamente. Não precisa desse acertador de energia. E se tiver tudo bem. Ele acende e fica assim. Coloridinho. E as cores dele ficam mudando com o tempo. Maravilha. Próxima coisa que você faz. Bota um cabo em cima dele. Um cabo que vai conectar a sua rede. No caso vou deixar só um aqui. E outro aqui por exemplo. E aí vamos começar a construir alguma coisa interessante. Vamos botar um M-Drive aqui do lado. O M-Drive também é tranquilo de se fazer. Tá aqui o recipe dele. Dois circuitos de engenharia. Quatro felos e o cabo que eu acabei de usar aqui. Conectar. Você faz um M-Drive. Beleza. Agora uma forma de acessar o M-Drive é com o terminal aqui. Você bota o terminal no fio. Você pode botar do lado. Pode botar quantos você quiser aqui. Vou botar só três por enquanto. E é só usar um. E ele é o dispositivo que você usa para acessar a sua rede. É o terminal de acesso aqui. No caso não tenho nenhum item na minha rede ainda. Mas já está conectado e funcionando. Terminal. Como é que se crafta ele? Tranquilamente também. É um dos primeiros itens. Cadê ele? Aqui. Um chip de lógica que a gente acabou de fazer. Um núcleo de formação e de aniquilação. Isso aqui também é fácil. É processador lógico. Fluix e cristal do Nether. O outro é de certo se não me engano. Então é tranquilamente. Dá para fazer tranquilamente também. E uma outra coisa que você vai precisar. Cadê o craft dele? Aqui. É este painel aqui. O painel é glowstone, redstone e ferro. E este vidro de quartos aqui. Que também já mostramos que é tranco. E aí você tem o seu terminal prontinho. O que falta agora é simplesmente essas células de disco aqui. Esses discos. Você entra aqui. Bota os discos. E agora ele tem capacidade para armazenar índices. Então se eu entrar aqui. Eu posso botar meus índices aqui. Fica aqui guardado. Em um único bloco. E eu posso tirar sem problemas o quanto eu quero. E botar tudo aqui de uma vez também. Muito bom isso aqui. Primeira vantagem. Botar tudo que você tem em um único bloco aqui. Os discos eles tem uma capacidade limitada de guardar itens. Ele aguenta cada disco. 63 tipos de blocos. Então se pode botar 63 tipos de blocos diferentes nele. E ele aguenta 1024 bytes neste caso aqui. Então tudo que eu botei já gastou 207 bytes. E 13 tipos de itens. Que é esse cara aqui. Os outros dois não usou nada ainda. Então se você precisa de um sistema para guardar mais itens. Você cria os discos melhores. Tem vários tipos. Aqui tem o de 1K, 4K, 16K, 64K. Esse é o maior de todos. E o craft é sempre usando um depois o outro. Então de 64K. Como é que crafta esse aqui? Por exemplo. Tá aqui. Ele é redstone, quartz glass, ferro e um disco dentro dele. O componente do disco. Então você pode trocar isso aqui. Ao invés de ter o de 64 aqui dentro. Você bota o de 16, de 4, de 1. E como é que faz esse cara? Esse cara é 3 de 16, glowstone e processador de engenharia. O de 64. O de 16 é 3 de 4 e a mesma coisa. O de 4 é 3 de 1 e 1 de cálculo. E o de 1, que é o mais simples aqui. É 4 redstone, 4 cristais dos certos. Pode ser carregado ou pode ser puro. E um processador lógico no meio. Então você cria um desse aqui. Com esse 1, com esse aqui. Você cria ele aqui botando no meio. E você tem o seu primeiro disco construído aqui. Aí você bota aqui e pronto. Vai tacando seus itens aqui. Não importa qual item é de qual mod. Ele vai guardando tudo aqui dentro pra você. Então tá aí a primeira vantagem do Aplar. Ele disse que é um sistema pra guardar itens. Se você quiser também, você pode fazer este cabo aqui. Acessar toda a sua casa e ir para N lugares. Não importa pra onde você vá. Desde que esteja conectado no controlador e no M-Drive. Você pode vir aqui, botar o terminal. E aí depois de um tempinho, você consegue acessar seus itens de qualquer lugar. Então, já temos um sistema pra guardar nossos itens de uma forma bem melhor, bem mais eficiente. E acessar de qualquer lugar na nossa casinha. Maravilha! Primeira vantagem concluída. Vamos falar agora sobre cabos e canais que o Aplar de Distrius usa para o seu sistema. Então, primeira coisa, existem vários tipos de cabo. Este aqui é o mais básico, o cabo de vidro. E depois tem o cabo protegido, que é este cara aqui. Que ele é simplesmente a mesma coisa daquele. Ele só fica mais bonitinho, como se fosse encapado. No caso, é só botar lã e ele fica desse jeito. E depois disso, tem o cabo inteligente, que é pegar este cara e combinar com redstone e glowstone. Que você gera este cabo inteligente aqui. O que é este cabo inteligente? É o seguinte, pessoal. Cada dispositivo de uma rede da Aplar de Distrius gasta um canal. Então, este terminal aqui gasta um canal. Aí, este outro que eu botei gastou outro canal, gastou outro canal. O drive também gastou outro canal. E assim vai. Cada controlador tem uma capacidade por face de 32 canais. Então, eu posso pendurar 32 canais aqui. 32 canais nesta face, 32 canais naquela outra face, 32 canais aqui embaixo. E assim vai. E este cabo aqui, o de vidro, que a gente acabou de usar. E este cara aqui, e o inteligente, ele só aguenta transportar 8 canais por vez. Então, o que acontece aqui? Eu criei aqui um cabo inteligente. O que ele faz é ele mostrar quantos canais eu já usei. Para facilitar a minha vida quando eu tiver um sistema muito grande. E aqui ele fala que eu gastei 7 canais. Ou seja, aqui eu estou gastando 7 canais. Ah, mas tem 8 aqui, Maraca. Por que não gastou 7? Porque o M-Drive já gastou 1. Então, ele não tem como conectar aquele cara, o último terminal, aqui. Então, o que acontece? Eu quero conectar todo mundo no meu sisteminha aqui da parede. Se não tiver canal, o sistema não funciona. Para eu conectar todo mundo, eu tenho que botar todo mundo. De forma que o cabo leve os 8 canais de lá até o controlador. E um canal desse drive para cá também. Um jeito fácil de fazer isso é só trocar isto por isto assim. Então, eu gastei 1 canal desta face do controlador para cá, para conectar o drive. E aqui gastei 8 canais para conectar todo mundo de lá para cá. Então, agora todo mundo aqui vai funcionar. 8 canais nesta face e 1 canal nesta face aqui. Isso é importante, pessoal, porque o Aplaria Discs usa estes canais. Se você não souber usá-los direito, você começa a perder uma parte do seu sistema, uma parte que não funciona e etc. Então, é sempre bom você sempre fazer o cabo inteligente para você dar uma olhada e saber quantos canais você usou do Aplaria Discs para cada máquina que você pendura nele. Se você quiser usar mais canais do que estes 8 aqui, tem um cabo que é o cabo denso. Este cabo aqui aguenta 32 canais. Você pode botar ele aqui direto. no controlador, direto lá também. Eles se conectam, os cabos se conectam. Aqui também conectam no drive. E assim vai. Você pode usar este cabo aqui. E ele também mostra quantos canais você gastou dentro dele. Só que tem um porém. Os terminais, que é isso aqui que você conecta no cabo, como se fosse uma faceta, um pedacinho, ele não conecta no cabo denso. Se você botar aqui, ele não aparece. Ele até conecta do lado errado. Aqui não dá para botar ele. Tem que ser neste cabo inteligente aqui. Ou nos caminhos normais. Os GAMs é só para transportar canais e conectar máquinas mesmo. Blocos. Então, fica aí a dica. É assim que se faz. Então, até agora, você pode ter um controlador. Com 32 canais para cá, 32 para lá, 32 aqui, etc. Então, você pode pendurar uma boa quantidade de máquinas já aqui. 32 vezes 6 aí. Isso é a quantidade de máquinas máxima que você pode conectar na sua rede de aparelhos dixos até agora. Estes cabos também têm versões coloridas. A diferença é que os cabos coloridos não se conectam. Então, se eu botar um cabo azul e um marrom, eles não se conectam. Mas os dois se conectam no cabo que não está pintado, que é o de Fluix. Então, é um jeito de você se organizar com a sua rede. Então, eu gosto muito de fazer isso. O cabo de Fluix é o cabo só para que sai do controlador. Aí, quando eu quero conectar algumas máquinas. Ah, fornalhas. Fornalhas é marrom. Todas as minhas fornalhas estão aqui. Azul. Azul é, sei lá o que, alguma outra, máquinas, terminais. Todos os terminais estão na rede azul. E assim vai. Eu gosto de fazer assim para ficar tudo bem organizado. Agora, se você quiser conectar, se você não quiser que alguns cabos se conectem e eles estiverem se conectando, tem um item aqui do aparelho de Xps, que é o Anchor. Este cara aqui. O que ele faz? Você bota ele, por exemplo, aqui no cabo. Vai botando onde você não quer que conecte. E aí, se você botar um cabo em cima, por exemplo, ele acaba não se conectando. No caso aqui, ele conecta porque não tem o Anchor. O Anchor é fácil de fazer. Você precisa desta ferramentinha aqui. Cutting Knife. Tem o de Certos e tem o de Nether Quartz. Tanto faz, não importa. É só botar graveto, Certos Quartz e ferro aqui. Este cara é Nether Quartz. E aí, você combina este cara com a barrinha, por exemplo, de ferro ou de cobre aqui, no caso, para fazer este Anchor aqui. Tranquilo, nada demais. Aí, tem vários tipos de barras que você pode usar. Tanto faz a barra, você cria o Anchor para controlar melhor aonde conecta os seus cabos. Maravilha. Perfeito. Vamos aprender agora sobre como manipular alguns itens da rede da parede Distings para começarmos a fazer uma parte da automação que ele pode fazer para o seu mundinho aí, para a sua casa. Então, uma das primeiras coisas que vai ter que fazer é estes três cabos aqui. Cabos não, é. Interfaços. É o ME Storage Bus, Export Bus e Import Bus. O Craft deles é tranquilo, é sempre ferro, um pistão grudento ou não, no caso de importação é grudente, o de exportação é pistão normal. E este núcleo aqui, o de importação é o núcleo de aniquilação, que você já fez para fazer o seu terminal, com certeza. E o Export Bus, pistão e um núcleo de formação, que também não é nada do outro modo. E o Storage Bus, dois pistões e uma interface do ME. Essa interface a gente vai começar a ver daqui a pouco, pessoal. Mas, o que eles fazem, estes caras aqui? Digamos que eu tenha um baú, eu tenha um Import Bus aqui conectado a este baú. Agora, todo item que entra nesse baú vai ser importado para a minha rede. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum cabo denso aqui, não tenho nenhum. Se eu botar o cabo denso aqui dentro, ele vai começar a ser importado para a minha rede. Lentamente, os itens vão entrando na minha rede aqui, 4, 5, 6 e assim vai. Então, isso aí, o Import Bus, ele pega os itens de uma máquina ou de uma U e bota na sua rede. O próximo é o Export Bus. Com o próprio nome de Agis, ele exporta o menu. Então, se eu pegar, por exemplo, um cabo denso aqui e configurar o Export Bus para exportar apenas cabo denso, eu pego aqui, entro na interface do Export Bus, boto ele aqui no meio e pronto, está configurado. Então, todo o cabo que eu entrar na minha rede agora vai vir para este baúzinho aqui. Automaticamente. Olha que maravilha. Então, o que isso aqui pode fazer para você? Você pode vir no charger, por exemplo, e botar um Export Bus aqui e um Import Bus aqui. Assim. Aí, conecta. Isso. Aí, eu posso conectar isso aqui com a minha rede. Dessa forma assim. E aí, eu posso configurar, por exemplo, para o Export Bus bot, cristal de cerdos aqui. E o Import Bus vai importar tudo que ficar pronto do charger. Então, eu tenho uma forma de automatizar a produção de cristal carregado de certo gênero. Olha só que maravilha. Primeiros passos na automação. O Import Bus importa qualquer coisa que esteja pronta, tudo que foi finalizado. Então, numa fornalha, você pode botar ferro, é minério de ferro e ele vai extrair ferro automaticamente. Não precisa configurar ele para falar, ah, import ferro e não minério de ferro. Ele tem essa inteligência, mas se você quiser, pode configurar aqui também o Import Bus. Já o Export Bus precisa ser configurado, porque senão ele não faz nada. E o último é o Mi Storage Bus. O que ele faz? De novo, você bota num baú ou numa outra máquina. E aí, todo item que estiver nesse baú, você pode acessar pela sua rede, como se fosse um disco. Então, por exemplo, não tem aqui nenhum cristal puro de certo. Não tem nenhum cristal puro de certo na minha rede. Se eu botar aqui no meu baú, agora eu consigo acessar eles. Então, se eu tirar daqui da minha rede, ao invés de ele tirar do Drive, ele extrai neste baúzinho aqui. Extraiu o cristal de lá. Então, é isso. Essas três maquininhas aí. Esta aqui é bem interessante para quando você tem outros mods. Por exemplo, se você usar o Deep Storage Unit, que é uma máquina do Manufacturer, este cara aqui é um pouco melhor que o Drive, dependendo da situação. Digamos assim, que você tenha 10 bilhões de blocos de pedra. Se você botar tudo isso no seu Drive, ele pode lotar. Até esses caras de um carro, com certeza, eles não vão aguentar 1 bilhão de blocos. Já o Deep Storage Unit aguenta, só que a desvantagem dele é que ele só aguenta um único bloco. Um único tipo de bloco. Mas, se você quiser usar o Deep Storage Unit, é só pegar este Storage Bus, por exemplo, e conectar ele aqui. E tudo que tiver dentro desse cara aqui, você acessa pela sua rede também. Então, é para entregar e integrar com outros mods, se você assim quiser. Maravilha! Vamos aprender agora, então, como ensinar a rede da Planet Distinct a craftar itens automaticamente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero ensinar ele a usar o Charger para criar cristais de certos carregados aqui. Então, eu quero que ele pegue um cristal de certos e gere um cristal de certos carregado. Pegue esse cara e gere esse. Este é o nosso objetivo, automatizar esta máquina aqui. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que tem que definir é quem crafta o item. No caso, obviamente, é o sistema para craftar, mas ele precisa de um bloco específico para craftar itens. Que é o Crafting Storage. Este bloco aqui. Para craftar ele é fácil, é só pegar uma Crafting Unit, fazer ela, que não é muito complicado, e combiná-la com um Storage Component, que é a mesma coisa que você usou para craftar os seus discos aqui. Existem vários tipos da Storage. Tem aqui a de 1K, a de 4K, 16K, 64K. Qual a diferença? A diferença é que se você pedir para craftar um item muito complexo, você vai precisar de uma com mais memória. No caso, este aqui tem 64K de memória. Se você pedir para fazer um bloco de ferro, isto aqui deve conseguir fazer, não é muito complicado. Mas se eu quiser pedir, ah, craft para mim 1 milhão de bloco de ferro automaticamente. Isto vai precisar de muita memória e este cara não vai dar conta. Então você vai precisar de um maior ainda. E assim vai. Cada um destes gasta um canal, então eu posso botar um aqui e outro aqui. Então agora eu tenho duas CPUs para craftar itens. Eu posso pedir para esta craftar um item e para esta craftar outro item completamente diferente. Mas se eu conectar elas assim, ela vai gastar apenas um canal. Não vai gastar mais do que um canal. E esta aqui virou agora uma unidade que crafta itens muito complexos. Ela combina a memória para craftar um item muito complexo. Então eu posso fazer assim. Tem que ser num formato específico, tem que ser um quadrado ou um retângulo. E quanto mais eu conecto, mais memória eu tenho para utilizá-la para craftar um determinado item. Se você quiser craftar algo absolutamente complexo, você vai precisar de uma bem maior aqui. Mas beleza, vamos deixar as coisas assim. Só preciso de uma delas por enquanto. Então esta aqui é a máquina que vai craftar o item para mim. Maravilha. Segunda coisa que eu tenho que definir então é onde vai craftar. Eu já sei que este cara é quem vai craftar e agora tenho que definir aonde vai craftar. Que vai ser no caso do charge. Maravilha. Então como é que a gente faz isso? A gente cria uma interface, aquele bloco lá que a gente criou para fazer o storage bus. Este cara aqui tem o bloco e tem a faceta. Tanto faz. Você pode pegar a interface e fazer até uma faceta. A diferença é que se eu tiver uma faceta, por exemplo, um bloco na verdade com três charges aqui. A interface quando receber o item, ela sabe que ela pode craftar o item nesses três lugares aqui diferentes. Então se você quer craftar mil cristais de certos, a interface vai saber que essas três máquinas conectadas do lado dela sabem craftar o item. É só precisar botar aqui dentro. Se você usar a faceta, só esta máquina sabe craftar o item. Mesmo que tenha outras aqui do lado, este charger não está nessa interface aqui. Então é só para você definir aonde craft o item. Então no caso, já que eu quero usar o charger, eu vou botar a interface aqui. Ah, tem que chover agora, né? Desliga a chuva. Vou botar uma interface aqui e vou conectá-la com o meu sistema. Ela também vai gastar um canal. Beleza, então a interface é para isso. Para você definir onde você pode craftar alguns itens específicos. Então é aqui que crafta e quem crafta é este cara aqui. O storage, crafting storage. Maravilha. Só falta ensinar como craftar. Que é da seguinte forma. Uma coisa que eu não falei é que existem alguns outros terminais. Não tem só esse ME Terminal. Tem, por exemplo, o crafting terminal. Que é a mesma coisa que o ME Terminal, só que ele tem uma crafting table embutida. Você pode craftar itens aqui. Posso pegar isso aqui, por exemplo. E craftar aqui, crafting tables. Clicando no X, eu pego os itens que estão aqui e boto de volta na minha rede. Para não ficar poluído. E tem um outro que é o interface terminal. Que é o cara que vai mostrar tudo o que você sabe craftar no nosso sistema. No caso, eu não sei craftar nada. Mas eu tenho uma interface com o charger. Eu posso craftar itens pelo charger. Tudo bem. E tem mais um que é o pattern terminal. Que é este cara aqui. Que é o responsável por ensinar a craftar os itens para o seu sistema. O crafting terminal é tranquilo de se fazer. É só pegar uma crafting table e juntar com um processador de cálculo. No terminal, tranquilo. O pattern terminal é tranquilo também. Pega o crafting terminal e junta com o processador de engenharia. E o outro que é o interface. É um pouco mais complicado, mas não muito. É só pegar um painel. O mesmo painel que você usou para craftar o ME Terminal. E combiná-lo com uma interface e um processador de engenharia. Maravilha. É o seguinte então. O pattern terminal é o que ensina a craftar. Ele ensina como craftar. Para fazer isso, você precisa destes blanks. Blank Patterns aqui. Você vai craftar um monte destes. E botar aqui em cima. O pattern é tranquilo. Cada um deles gasta um... Ele ensina a craftar um único item. Então, você vai precisar de muitos destes. Você quer ensinar ele a craftar madeira. Tábua de madeira vai gastar um blank pattern. Tábua de madeira vira graveto vai gastar outro. Graveto vai fazer alguma outra coisa e assim vai. Você vai gastar vários destes. Então, craft um monte destes. Agora, existem dois tipos de crafting no Applied Redistance. O craft que você usa a crafting table. E o craft que você usa uma máquina externa. Que é este cara no caso. Essas duas opções estão aqui. Crafting Pattern é quando você usa uma crafting table. Processing Pattern é quando você usa uma máquina. Então, no caso, eu vou usar o Processing Pattern. Depois a gente vai ver como usa o Crafting Pattern. Mas vou usar o Processing por enquanto. E agora vamos configurar. Como é que faz isso? Ah, um cristal de certos gera um cristal de certos descarregado. Posso botar vários aqui. Posso botar vários aqui de saída também. Mas no caso, eu só quero ensinar ele a fazer um único item. Então, está aí. Agora eu clico aqui em Code. E eu gasto um destes cara para fazer um Pattern codificado. Então, aqui está a informação de como craftar o item. Agora, o que eu faço é vir aqui e botar o item aqui. Na interface. Ou então, eu posso vir pelo interface Terminal e botar aqui no Charger como craftar o item aqui. Tanto faz. Você pode ir até lá. Até lá. Ou então, pode botar o item aqui. E agora você definiu como craftar um item com a rede da Planetis. Você criou quem crafta, onde crafta e como crafta. Maravilha. Agora, tudo que você tem que fazer é vir aqui no Terminal. Tanto faz o Terminal. Você pode clicar com a bolinha do mouse aqui. Ou então, você pode tirar todos os itens da clínica e clicar com a bolinha esquerda. Com o botão esquerdo. E agora, ele pode craftar o item. No caso, eu quero craft 3. Next. Ele vai falar agora que ele vai craftar 3 desses. Gastando 3 cristais e certos. Aqui eu defino qual é a CPU que eu vou usar. Quando está automático, ele usa qualquer uma. Ou então, você pega aqui pelo nome. Tanto faz. Eu só tenho uma. Então, eu vou usar essa aqui mesmo. Então, clica aqui. Craft 4. Start. E agora, ele está gastando itens e craftando lá para a gente. Se você vier na Crafting Storage, ele mostra o que ele está craftando. Tem dois para craftar e eu estou craftando um agora. Ou seja, um deles já está aqui dentro, craftando. E assim vai. Com o tempo, ele vai gastando, vai craftando e vai botando lá na sua casa. Lá no seu sisteminha da Flare Discs, automaticamente. Maravilha. Olha lá, já criou um. Se eu vier aqui, já deve ter um aqui. Tem três, na verdade. Já fez três. Falta só mais um. Maravilha. Então, é assim que se aprende. É assim que se define como craftar itens. Onde, quem e como. Maravilha. Maravilha. Vamos aprender agora, então, como craftar itens automaticamente, sem utilizar uma máquina externa. Utilizando apenas os recipes que você pode fazer na Crafting Table. Então, uma forma é usar este Molecular Assembler aqui. Esta é a máquina que crafta o item que você vai fazer numa Crafting Table. Ele não é muito complicado, não. É só usar... Não, não é isso aí, não. Cadê aqui? É só usar uma Crafting Table, quatro ferros, quartos de glás e aqueles núcleos de aniquilação e formação. Tranquilo, você cria uma Molecular Assembler aqui. Este cara aqui. Ele se conecta com a interface, da mesma forma que a gente aprendeu com o outro recipe. Então, é só vir aqui e ensinar ele a craftar um item. Por exemplo, com madeira e madeira, você faz gravete. Codifica aqui, bota na interface, tranquilamente. Normal aqui. Agora, o Assembler tem um porém. Ele precisa de energia elétrica. Energia elétrica vem do cabo da Playa Logistics. Então, você tem que conectar ele assim, para que ele tenha energia elétrica. E a interface fica aqui conectada a ele. Você pode botar vários deles em sequência assim. Um energiza o outro. Se ele não tiver energia, ele fica assim, escuro. Não fica com essa corzinha em volta. Você tem que botar energia elétrica assim conectando ele. E aí, você pode botar várias interfaces aqui, sem problemas. E ensinar ele a craftar N itens. Você pode botar interfaces em todas as faces deles, né? Porque a interface, ela só aguenta nove recipes, nove patterns. Então, se você quiser usar um Assembler para várias coisas, bote várias interfaces dos lados. Assim. Se você quiser que cada um craft um item diferente, bote uma interface em cada um deles. E assim vai. E aí, depende do gosto do freguês, né? Depende do quanto você quer automatizar o seu sistema. E a forma que você quer desenhar isso tudo aqui. Mas você precisa botar pelo menos um deles com energia. E se um deles tiver energia, ele energiza os outros também. Maravilha. Se você tiver uma interface, uma interface normal, aquela grandona. Por exemplo, aqui. Essa interface aqui. Vai saber craftar itens. Ela vai receber itens. E craftar aqui nesse Assembler. E se você botar outros Assemblers aqui do lado. Esses caras também vão ser, vão interagir com essa interface. Então, se você ensinar essa interface a fazer mil blocos de ferro. Um bloco de ferro, por exemplo. E você pedir mil. Esses Assemblers aqui vão craftar os blocos de ferro também para você. Maravilha. Maravilha. Já aprendemos muita coisa sobre o mod da Planet Discs. E agora eu só queria compartilhar algumas dicas para quando vocês começarem a usar este mod aí. Então, primeira coisa. Se você tiver um controlador aqui. Energizado. Desta forma mesmo. E ele estiver funcionando. Você pode tirar 32 canais daqui. 32 canais daqui. 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 E ali de baixo também. Maravilha. Se você precisar de mais canais além disso. Provavelmente você vai precisar uma hora. É só você colocar vários controladores em sequência assim. E você tem mais arestas aqui. Mais faces, na verdade. Para conectar todo o seu sistema aqui. Você pode aumentar isso por um certo tamanho. Não pode ir muito. É no máximo 7 por 7 por 7. Um grande pulo. Se você passar isso. Ele fica vermelho. E aí ele não funciona. Então, se ele estiver assim. As suas máquinas não funcionam. O terminal não funciona. Nada funciona. Então, deixe ele sempre com essas corzinhas aqui. Ele tem que ficar trocando de pulo. É de aumentar para cá. Para cá. Sai cogumelo. Até um certo nível. Aqui já está dando banho. Maravilha. Se você botar vários assim juntos. Uma grande face. Talvez algumas partes fiquem pretas dessa forma. Quando está preto. Você não consegue conectar o cabo. Ele não conecta. Então, essa face é inútil. Então, o que eu sugiro. É vocês fazerem mais ou menos. Uns desenhos desta forma aqui. Para que tudo fique coloridinho. Tudo fique bonito. Para que você possa conectar seus cabos. Por várias faces. Esse controlador aqui. É um grande bloco de controlador. Ele é a mesma rede. Agora, se você colocar um controlador. Conectado com outro. E eles não estiverem no mesmo bloco. Todos ficam vermelhos assim. Ficam escuros. E eles não funcionam. Então, não tem como você fazer vários controladores. Fazer tipo um caminho de controladores. Até suas máquinas. Dessa forma. E não dá também para você conectar eles assim. Cada rede da Plaridix. Precisa de um único controlador. Pode ser um bloco. Pode ser vários blocos conectados entre si assim. Mas tem que ser um bloco. Tem que ser um grande bloco. Se você coloca dois assim. É como se tivesse dois controladores na mesma rede. E aí dá bug. Existem formas de você usar duas redes separadas. E fazê-las interagirem. Só que não é o objetivo desse vídeo. Nós estamos com o Tutorial. Então, vou deixar isso quieto. Mas, é isso que eu queria falar. Dá para fazer vários controladores. Para ter mais faces. E facilitar a sua vida. E aí, você pode pintar os seus cabos aqui. Levar vários cabos de várias cores. Ou usar o Anchor. Para que eles não se conectem com muita facilidade. Maravilha. Segunda coisa que eu quero falar. É sobre o Crafting Storage. Aquela maquininha que é usada para craftar itens. Isto aqui é simplesmente a memória. Se você pedir para craftar alguma coisa que constitui de várias etapas. Por exemplo. Quero espadas de ferro. Quero mil espadas de ferro. Pegue o bloco de madeira. Faça a tábua de madeira. Pegue a tábua de madeira. Faça a graveta. Pegue o graveta e o ferro. E faça a espada de ferro. Se você deixar deste jeitinho aqui. Está ficando escuro. Se você deixar deste jeitinho aqui. E conectar ela ao seu sistema. Ela vai craftar um item por vez. Então, vai pegar o bloco de madeira. E fazer a tábua de madeira. Só depois vai fazer a tábua de madeira virar graveto. E só depois vai pegar o graveto e fazer a espada. Se você usar este bloco aqui. Crafting Co-Processing Unit. Se você botar alguns deles aqui. Isto aqui vai fazer os recipes trabalharem em paralelo. Então, se você tiver um assembler. Por exemplo. Vou pegar um assembler aqui. Se eu escrever certo, ele vai aparecer claro. Aqui. Se você tiver um assembler. E ensinar este cara a craftar tábua de madeira. Depois este graveto. Depois este espada. Você poderia muito bem pegar os cabos. Conectar aqui. Botar tudo na sua rede. Etc. E aí, quando você pedir para craftar a sua espada. Este. Esta storage aqui. Vai craftar os itens em paralelo. Então, ao invés de craftar aqui. A tábua de madeira. Depois aqui o graveto. Depois aqui a espada. Tudo vai ser processado ao mesmo tempo. Então, você ganha muito tempo. Quando você usa estes Co-Processing Units. De acordo com o recipe que você automatizar. Você pode botar vários deles. Para que tudo seja feito bem mais rápido. E em falar em velocidade. Tem um outro upgrade que você pode fazer. Que são os cartões. Estes cartões aqui. Tem o cartão básico. Não é muito difícil de fazê-lo. Vamos botar aqui. Mostrar aqui. Tem o cartão básico. Não é muito difícil de fazer. É só ouro. Febra de Stone. E um proceder de cálculo. E tem também o cartão avançado. Que aí é só trocar por diamante. Esses cartões são usados para fazer upgrades nas máquinas. Tem vários tipos. Não vou mostrar cada um deles. Porque senão vai gastar muito tempo. Mas você pode pegar estes cartões. E botar nas suas máquinas. Para elas ficarem mais rápidas. Por exemplo. Então. Se eu tiver por exemplo. Uma interface. Aqui. Essa interface aqui. E ela estiver no Assemble. Eu posso fazer este Assembler. Trabalhar mais rápido com os recipes desta interface. Eu venho aqui no Assembler. Pego este cartão de aceleração. E boto aqui. Todo o recipe que for feito no Assembler. Ele vai ser muito mais rápido agora. Por causa deste upgrade de aceleração. Outra coisa que eu posso fazer. É por exemplo. O bus de importação aqui. E o bus de exportação aqui. Como vocês viram. Ele tem uma interfacezinha dentro dele. Só que aqui você define apenas um único item. Para ser exportado pelo Sportbus. Por exemplo. Com cartões de capacidade. Você aumenta este número. Pode mandar exportar N outros tipos de item. E até mais rápido. Se você botar dois. Ele exporta meia estaca por vez. Então é bem melhor. Quando você bota alguns upgrades aqui. Tem upgrade de crafting também. Que é. Ah. Export Assemblers para esta máquina aqui. Por exemplo. Um baú. Digamos que se tivesse um baú aqui. Export Assemblers para o baú. Se você botar um upgrade de crafting. Ele. Se ele souber craftar este item. Ele vai ficar indefinitamente craftando. E botando no baú. Então. Ah. Eu sou um cara que é apaixonado por fornares. Eu não posso ver uma cobostone. E eu quero fazer ela virar uma fornares. Eu posso usar meu sistema para fazer fornares. E aí. Com o crafting card. Eu posso falar para que toda a cobostone que entre. Automaticamente vire uma fornares. Se eu quiser assim. Então. São essas gêneras que eu queria dar. E com isso pessoal. Terminamos aqui. O nosso tutorial básico. De Pliny Districts. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido bastante. E agora. Quando jogarem. Saibam. Começar o básico deste mod aqui. Existem coisas muito mais complexas. Desse mod. Coisas para aumentar ainda mais a eficiência. Mas. Não aprendemos ela aqui. Porque é um tutorial básico. Beleza. Então. Muito obrigado pessoal. Marta se ligando. E fui.